Olá pessoal, hoje eu quero mostrar a história da localização da casa do Patônio, porque eu gosto muito do Google Satellite aí quando eu conheci a história da ajuda do Chico Museu ao Patônio aí eu peguei e disse, rapaz eu vou procurar, vou procurar essa casa mas não encontrava, aí quando foi, entrava no Google Satellite, mas não mostrava aí quando eu entrei no Google Mapa, aí ele apontou umas estradinhas e um ponto da casa e fica aqui, e as estradinhas essas, aí eu peguei e vim no Google Satellite e botei mesmo em cima, saí mesmo em cima, e para minha surpresa eu já tinha passado por aqui e eu só não tinha descoberto que era ela, porque era idêntica por causa de uma casa que eu não tinha ouvido falar ainda, deixa eu ver aqui casa do Patônio aqui é a estradinha que vem, essa casa aqui eu não conhecia porque as outras eu conhecia, aí pegou, eu não, eu não dá certo de encontrar um rachano idêntico, que tá aqui, casa da professora e a casa do pai da professora, ó aqui e aqui da irmã dele aí foi até que com a indicação do Google Mapa eu achei admiro muito o trabalho deixa eu mostrar aqui mais de perto, aqui a casa do Patônio a Broca, ó eu esperando também, até uma foto velha, né podia mostrar a casinha velha, mas não, mostrou a casa nova com a Broca e tudo é foto nova aí eu admiro muito esse trabalho do Chico Museu e da união deles Chico Museu o professor Arnaldo que é o Patônio que trabalha a favor do Patônio do Maranhão que é o é o Volbina aí tem o Chaguinha Pescador o Rodrigo Ferrai e eu acho muito bom essa união deles porque todos fazem vídeo sobre isso aí ninguém reclama de ninguém ninguém acha que tá tomando ninguém eu acho que isso aí só faz ajudar eu acho que eles estão de parabéns pois bem pessoal a casa do Patônio é essa aí agora eu vou abrir um mapa pra achar a localização mais de longe a casa do Patônio que fica em Esperantina Piauí deixa eu abrir aqui as imagens aí vai aparecer uma olhada do meio malhada do meio fica acima um pouco da malhada do meio parte do leste fica pra cá que é leste oeste norte e sul pra quem quiser pesquisar agora deixa eu abrir mais a imagem pra aí próximo a Mundo Novo e agora mostra Esperantina pronto você com essas localidades aí você acha olha a casa do Patônio isso aqui fica bem aqui assim mesmo aqui em cima de uma olhada do meio pois é pessoal é só isso que eu queria mostrar pra vocês Chico Muzo é muito feliz em fazer essas ajudas e professor Arnaldo também e essas pessoas que fazem essa ajuda e adoro essa união deles eu queria mostrar um pouco dessa história pra vocês eu acho que todo mundo já conhece quem não conhece pode procurar que vocês vão encontrar uma história muito bonita e não é só essa ajuda aí não eles ajudam várias pessoas valeu um abraço e aí Obrigado.